A festa aqui do Maria da Luz atrai equipes do Brasil inteiro, meu povo. Mas não é exagero dizer que os vaqueiros do Nordeste, que são os ícones da vaquejada, estão sempre nas cabeças dos principais circuitos e campeonatos do país. Com os animais, não é nem um pouco diferente. Exemplo fácil é o do garanhão Roland Jack, que pertence ao Aras Milane, de Caruaru, Pernambuco. O Roland Jack não é um cavalo qualquer, é um animal que tem 7 anos, é um dos principais animais de vaquejada do Brasil hoje, e pertence ao Parque Milane, de Caruaru. Quem está correndo nele? Está aqui o Marquinho de Vaz, que é Potiguar, mas foi adotado aqui pelo estado de Pernambuco. É diferente correndo um animal desse, né? É, muito diferente. Você está há quanto tempo correndo aqui no Roland? Um ano. Fiz um ano, semana passada. E nesse período, você já tem uma ideia de quanto de prêmio você já tirou com ele das vaquejadas? Fizemos as contas, a mulher do homem, tirou mais de 150 mil. É um animal cobiçado, né? Todo mundo quer ter uma prole de Roland Jack, porque é considerado hoje um dos grandes da vaquejada do Brasil. É, ele é. Todo mundo quer ter um cavalo desse, né? Que é muito difícil um cavalo bom hoje. Marquinho, fala pra gente, qual a diferença de correndo um animal como o Roland Jack e correndo outro animal, num animal que corre vaquejada, mas não tem a categoria do Roland Jack? Ele é de um modo diferente a velocidade dele, né? Carvalho bom e vaqueiro bom. Geralmente, essa soma resulta em muitos prêmios.